Olá, queridas irmãs, queridos irmãos! Com muita alegria, retomamos a leitura e o comentário do livro Nos Domínios da Mediunidade. Esta obra aqui que eu tenho em minhas mãos e que pode ajudar você em muitos aspectos para você compreender as coisas que acontecem com cada um, ligadas às percepções, às intuições, às sensações, que muitas vezes o desconhecimento, as pessoas imaginam, e se trata dela mesma, ela mesma que está sentindo isso. E é claro, é natural que seja essa interpretação, quando a gente desconhece que há interferências vibratórias, que há combinações de pensamentos, que há até mesmo quando a gente deixa a imposição de vontades externas sobre nós. No livro dos Espíritos, e é importante nós falarmos disso aqui, no livro dos Espíritos, na questão 469, Kardec faz uma pergunta que atesta o que eu estou falando, ele pergunta aos Espíritos se existem influências do mundo invisível para os encarnados, se há interferência da vontade de entidades do mundo invisível que atuem sobre nós. e você vai se surpreender com a resposta. Os Espíritos dizem, há tanta influência que geralmente são eles que vos dirigem. É. O pensamento invigilante acaba sendo facilmente manipulado por inteligências que, conhecendo nossas fraquezas, se servem desses vãos, desses buracos, para que a gente possa acabar caindo naquilo que nós gostamos e nos arriscando a fazer coisas que não são adequadas. Por isso é tão importante você conhecer como é esse mecanismo. E hoje, o capítulo 24 vai nos dar uma excelente demonstração de como todas estas coisas podem, sendo compreendidas, nos ajudar a vencer. Eu sei que você já deve ter encontrado famílias em estado bastante complicado, pessoas que estão padecendo dores atrozes e, às vezes, até mesmo nos levam a pensar Puxa vida, como Deus não é bom? Como Deus deixa que essa pessoa fique assim? Por que será que está acontecendo isto? Porém, quando nós conhecemos os mecanismos, será mais fácil de nós compreendermos como, apesar daquela condição, Deus ainda é muito bom para aquele indivíduo, para aquela família. Vamos, então, hoje, no capítulo 24, começar a entender esses mecanismos dentro de uma experiência de vida real. O capítulo 24 se chama Luta Expiatória. Vamos acompanhar o texto? André Luiz agora está se referindo a um que estava sentado naquela reunião mediúnica esperando a ajuda. Então, ele está nos explicando, olha, Junto de nós, o cavaleiro que se mantinha entre os enfermos caiu em estremeções coreiformes. O que são esses estremeções? São tremores que lembram os tremores daquela Coreia, uma doença que é uma síndrome aguda caracterizada por movimentos involuntários típicos, rápidos, breves, irregulares, especialmente na base dos membros. Ele começou a tremer sem se controlar. Se não fosse a poltrona em que ele se apoiava, ele teria se atirado ao chão. Ele não conseguiria ficar ali. Ele emitia gemidos, angustiados e roucos, como se uma luva, uma mão de ferro invisível lhe apertasse a garganta. Não longe dele, duas entidades de presença desagradável reparavam os seus movimentos. Porém, elas não estavam interferindo magneticamente, de forma visível, nessa agitação nervosa de que esse homem se fazia portador. Ou seja, havia duas entidades, estavam assistindo àquela cena. Mas elas não estavam interferindo, não eram elas que estavam produzindo aparentemente aquele estado de... parece uma pré-convulsão, não é? Aí André Luiz continua explicando. O doente, ele apresentava já uma idade física madura, mas, Aulus, o nosso instrutor, esclarecendo-nos com mais segurança, nos informou como ouvido. Esse aí é um pobre irmão em luta expiatória. E, na realidade, ele mal atravessou a casa dos 30 anos, nesta romagem terrestre. ou seja, não era tão idoso como parecia, não é? Ele estava desgastado, é o que Aulus está falando. Está sofrendo há muito tempo e ele continua a explicar, olha, desde a infância ele sofre o contato indireto, indireto, daquelas companhias inferiores, dos espíritos inferiores que ele corrompeu, que ele aliciou, que ele arrebanhou no passado pelo seu comportamento infeliz. E, quando ele experimenta a aproximação, só a aproximação, hein, destes amigos transviados, desnorteados, que ainda estão em nosso plano, com os quais ele conviveu por longo tempo antes de voltar ao corpo físico, assim que ele sente a aproximação, ele, o homem encarnado, reflete a influência nociva e entrega-se a perturbações histéricas que lhe sufocam a alegria de viver. Ele tem sido um problema muito aflitivo na casa onde ele vive desde que ele renasceu. Desde a meninice, ele vai de médico em médico. Ultimamente, está usando os tratamentos adequados para a malarioterapia. A malária era uma doença, ou ainda é, fazendo um breve parêntese aqui, uma doença em que a pessoa contraindo o agente, ela começa a tremer, ela fica sem conseguir se conter. Então, de tanto ir em médico em médico, recomendaram, como talvez uma terapia que pudesse ser tentada, o tratamento feito com a inoculação de organismos maláricos. A insulina, o eletrochoque também, tem sido empregados no seu benefício sem resultado prático. Ou seja, até agora, os médicos estão tentando fazer algo com os conhecimentos técnicos que eles possuem, mas não está sendo eficiente. os tratamentos, diz André, dolorosos e difíceis de certo modo, lhe castigaram profundamente a vida física. O espiritual nos está explicando, ele parece um velho, quando poderia se mostrar em pleno vigor juvenil. Aí André continua descrevendo a cena. Enquanto o enfermo tremia, pálido, nosso orientador, que é o Aulus, e o irmão Clementino, lhe aplicavam recursos magnéticos de auxílio, acerenando-lhe o corpo conturbado. Ou seja, ele estava recebendo ajuda do plano espiritual Aulus e Clementino, que era o responsável pelo grupo, estavam lhe aplicando energias em favor do seu reequilíbrio. Terminado esse acidente paroxístico, esse espasmo agudo, essa pré-convulsão, nós percebemos que ele estava suarento e desmemoriado. Como se ele fosse surdo às preces que Raul Silva pronunciava, implorando o socorro divino em seu favor. Você vai ver a imagem do projeto que retrata esta cena. Ali estão Clementino, Aulus, aplicando o passe magnético naquele homem desgastado, com aparência de velho, enrugado, com o rosto encavado, com as maçãs projetadas, demonstrando uma anemia, um estado de emagrecimento. Está ali meio entregue, sem muito controle. E você vê logo aqui à direita, embaixo, duas entidades de aspecto bastante feio, que são seus companheiros, são seus sócios de delitos e que ainda estão no plano espiritual. Vocês veem que eles não estão atuando sobre o homem, eles apenas se aproximam e este homem sentindo a aproximação vibratória, sem entender porquê, ele tem esses ataques. É claro que os médicos vão tratar com remédios, mas não sabem que a causa não é um problema orgânico, é uma influenciação vibratória. Ao mesmo tempo em que os dois, o assistente e o responsável Clemente, estão aplicando energias em favor dele para que ele se acalme, o dirigente espírita encarnado Raul Silva também está fazendo uma oração pedindo socorro espiritual em favor do homem. Aí André Luiz volta a nos explicar. Decorridos alguns minutos, a calma no ambiente voltou a ser completa. A reunião estava se aproximando do seu término, porém, esse rapaz que nos tomara por último a atenção prosseguia apático, melancólico. Nós registrávamos a esperança e o encorajamento em variados tons, em todos os que estavam presentes, menos nele, que demonstrava tortura e introversão, estava voltado para si mesmo. E, então, o nosso instrutor, costumeiramente tolerante, ele se pôs à disposição para nos ouvir, diz André. Então, Hilário, curioso, começou perguntando, como devemos interpretar o caso do nosso amigo? Nós não vimos o desdobramento, ele não saiu do corpo e, diante do que nós pudemos observar, ele também não assimilou as emissões fluídicas de qualquer habitante de nossa esfera. Isso que aconteceu com ele, poderia enquadrar-se em transe de algum processo mediúnico que nós não conhecemos? Isso aí pode ser qualificado como mediunidade? Então, o assistente elucidou, olha, Hilário, o que está acontecendo com nosso irmão, que esse enigma, é de natureza mental, se nós formos considerar a sua origem pura e simples. É um problema de ligação mental com aqueles seus sócios, mas está radicado, está enraizado a essa sensibilização psíquica, tanto quanto as ocorrências de ordem mediúnica, também estão existindo por causa da sensibilização psíquica. Aí, André está dizendo que ele aproveitou e fez então um adendo. Desse modo, ainda assim, nós poderemos considerar esse nosso irmão como médium? E o instrutor respondeu, não, de imediato não. Agora, neste momento, ele é um enfermo que está precisando de cuidado assistencial. no entanto, quando for sanada, quando for curada essa desarmonia de que ele ainda é portador, como se trata de um problema psíquico, de uma sensibilização psíquica, ele poderá cultivar, desenvolver preciosas faculdades mediúnicas, porque a moléstia, nestes casos, é fator importante de experiência. A dor em nossa vida íntima é muito semelhante ao arado na terra não cultivada, na terra rústica. Rasgando e ferindo a superfície, o arado oferece os melhores recursos à produção. Ele está, então, comparando a dor a essa coisa que raspa, que rasga aquela superfície dura, para que aquilo que está embaixo, que é uma terra mais fértil, possa ser aflorada. Aí, então, Hilário, admirado, fez a pergunta, mas e a doença em si? Essa doença que ele tem, que faz ele tremer, será do corpo ou será da alma? E o instrutor respondeu, é um desequilíbrio da alma, Hilário, que se retrata no corpo, disse ele como ouvido. e então, acariciando o rosto do moço triste, continuou dizendo, esse nosso irmão, antes desta encarnação, vagueou por muitos anos em uma região de trevas muito desolada. Nesse lugar, ele foi vítima de hipnotizadores cruéis com os quais esteve nesta estreita sintonia em razão da delinquência viciosa em que ele se dedicou, a qual ele se dedicou no mundo físico, quando ele estava encarnado. Sofreu intensamente e voltou à terra reencarnando, trazendo certas deficiências no seu organismo perispiritual. segundo a justa acepção da palavra, ele é um histérico. Acolhido pelo heroísmo de um coração materno e por um pai que foi associado dele na insânia, hoje também na travessia de amargosas provas, o próprio pai, esse moço vem procurando a própria recuperação. Olha só que interessante, você vê que o rapaz vem de um problema longo, de uma vida anterior, onde ele se dedicou a uma conduta viciosa, desencarnou, foi para a região trevosa, onde estão os padrões adequados ao que ele buscava, ao que ele emitia, e lá ele se pôs em contato, ou se deixou influenciar por vários espíritos que também mais poderosos do que ele, o hipnotizaram, usaram do poder de influência, de convencimento mental, para torná-lo vulnerável aos prazeres e aos intentos que eles também queriam. Bom, aí esse moço teve que reencarnar. Como o perispírito dele estava adulterado pelo seu comportamento físico e mental da vida passada, estava marcado pela influência de entidades mais perversas durante o transe, durante a sua passagem pelo nível espiritual que lhe competia, sem que ele tivesse se defendido, sem que ele tivesse melhorado no desejo de deixar aquele tipo de vida, ele renasce com deficiências no perispírito acentuadas no psiquismo doente. E quem é o pai dele? Para renascer ele precisa de um pai e de uma mãe. A mãe é um espírito abnegado, valoroso, de uma mulher que está devotada a ser protetora de espíritos necessitados. Mas o pai, o pai dele é um velho aliado das insânias, das loucuras do passado, que também está sofrendo nesta vida. Veja só a elevação da sua esposa, mãe desse rapaz e companheira de um homem igualmente pérfido, que agora está em um processo de expiação. Mas a gente ainda vai conhecer o que aconteceu com todos eles. Vamos voltar ao texto? Vamos lá. Agora, depois que ele reencarnou, aos sete anos da sua nova experiência terrena, quando a sua reencarnação se consolidou plenamente, como nós já aprendemos isso lá no livro Missionários da Luz, na reencarnação do Sejismundo, aos sete anos, quando o perispírito já está dominando a formação do próprio sangue, quando o corpo amadureceu para produzir os glóbulos vermelhos, quando então se afastam um pouco os nossos espíritos protetores mais ligados ao processo reencarnatório, quando terminou então este período que a sua reencarnação se firmou, ele se sentiu tomado pela desarmonia que ele havia trazido do mundo espiritual e então, desde essa época, vem lutando no trabalhoso processo regenerativo a que ele se impôs. algemado a perturbação em que ele se prendeu supõe haver nascido com o fracasso congenial, o fracasso de nascença, ele se sente um fracassado, ele não se acredita capaz de qualquer serviço nobre, ele se acredita derrotado antes de qualquer luta, parece coisa de hipnotizado, não é? pode ver, não, isso não vai dar certo, não, eu não vou nem tentar porque eu sei que vai dar errado, não, eu não nasci para acertar, tudo que eu faço é um problema, isto é o que? É fruto de toda fixação mental negativa, o que que faz então que ele adote? Isso faz com que ele procure o que? O isolamento, e é o que André Luiz está nos contando aqui na palavra do instrutor Aulus, para ele o que lhe satisfaz tão somente é a solidão, na qual ele se alimenta dos pensamentos doentios que são arremessados ao espírito pelos antigos companheiros de vício, ou seja, os que estão acercando-se dele fazem com que ele se abasteça dessas mesmas ideias, e isso mantém ele nesse mesmo estágio. Por fim, vive em deploráveis condições doentias no sistema nervoso, numa crise de longa data, de longo curso, que se caracteriza por estranhas perturbações da inteligência e por contraturas, por contrações repentinas que o inutilizam temporariamente para o trabalho digno. ou seja, já deu para entender mais ou menos o que está acontecendo com esse rapaz. Está recolhendo a fixação mental negativa e o fruto amargo de seus comportamentos negativos do passado. Agora, o que acontece? As preces do grupo estavam indicando o fim dos trabalhos e, portanto, essas orações nos convidavam ao silêncio, não dava para ficar conversando mesmo quando todos estavam orando. Terminada a reunião, Aulus, nosso instrutor, se ofereceu para acompanhar o rapaz doente até a casa onde ele morava. Medida essa que o outro espírito responsável, Clementino, aprovou com satisfação. O moço parecia anestesiado, inerte, sem vontade própria. Depois de meia hora durante a qual nós procuramos assisti-lo no seu trajeto na via pública, nós chegamos a uma singela casinha do subúrbio. Ao chamado insistente do rapaz, simpática velhinha veio atender. Américo, meu filho, ai, graças a Deus, eu vejo que você voltou. Eram as palavras amorosas da sua mãezinha. Essa ternura maternal vibrava sem dúvida, evidentemente, naquela voz clara e reconfortante. E a mãe conduziu o moço sem demora para o interior da casa, onde o rapaz, onde lá dentro, um rapaz, um outro rapaz, bêbado, desferia palavrões a todos os cantos. E então, a mãezinha, olhando para o outro filho, disse preocupada, ai, Márcio infelizmente abusou de novo. E porque reparasse a apatia do recém-chegado, a velhinha acrescentou, mas deixa isso para lá, primeiro vamos tratar de acomodar você. O moço não recusou a ajuda, deixou-se arrastar pelo carinho materno, envolveu-se nas cobertas do leito em acanhado telheiro que estava nos fundos da casa. Telheiro, como se fosse um pardieirozinho, um abrigo rústico. E assim que ele deitou, Américo dormiu sem demora e rapidamente saindo do corpo ele apareceu próximo a nós em um desdobramento natural. Nem de longe ele nos pressentiu. Ele percebeu que nós estávamos ali, apesar de estar fora do corpo, não é? Ele só registrava a perturbação de que ele se via possuído na mente. Ele sentia alguma perturbação e era isso que o envolvia. Com medo, espantado, ele dirigiu-se para um quarto pequeno que estava também muito próximo e projetou-se. Ali se colocou ao lado de um velho paralítico choramingano. Vejam só, então, vamos voltar aqui para lembrar o que está acontecendo. Ele veio do centro espírita acompanhado pelos mentores que estavam ajudando e estudando o seu caso. Chamou a porta de sua casa e uma velhinha muito simpática, sua mãezinha, veio com todo carinho recolhê-la. Lá dentro tinha um outro irmão bêbado, falando palavrão por todos os cantos. ela então envia o rapaz para dormir no fundo da casa, um lar bastante pobre. Ao deitar-se e acomodar-se debaixo das cobertas, naturalmente ele adormece e o perispírito dele sai do corpo. Quando sai do corpo, lá estão André Luiz, Hilário e Aulos, na casa. Só que o rapaz não vê, porque ele está com a mente fixada nas perturbações, no medo, no pavor, naquilo que os outros seus companheiros, aqueles espiritões feiões que estavam lá na reunião mediúnica, costumam fazer com ele. Então, o que ele faz? Perispírito livre do corpo físico, vai procurar quem? Vai até o quarto do seu pai, que está na cama. E lá, ele chega e começa a pedir ao pai. E agora os espíritos estão ouvindo o que ele vai falar. choramingando, André Luiz nos conta o que ele está dizendo. Vamos voltar lá no texto. Começou a dizer, pai, estou sozinho, quem me socorre? Tenho medo, tenho medo. Na cama, o doente que ainda estava acordado, estava calmo, o pai não estava dormindo. Ele sentiu a presença de algum modo, porque mostrou no semblante uma expressão dolorida, como se estivesse ouvindo as suas queixas. Então, o instrutor recomendou a mim, André Luiz está falando, que examinasse o pensamento do doente que estava ali preso ao leito limpo, o pai. E buscando sintomizar-me com ele, eu escutei a sua mente conversando de si para consigo mesmo. O velhinho está pensando, ele não está dormindo, está pensando, ó senhor, me sinto cercado por espíritos inquietos, quem estará junto de mim? Me dê força para compreender-te a vontade e para eu acatar os teus desígnios. Ó pai, não me abandone. Tristes são a velhice, a doença e a pobreza quando nos avizinhamos da morte. Tudo isso é o velhinho pensando. E sob a influência do rapaz, o seu filho que está fora do corpo, cujos pensamentos ele assimilava sem perceber, nós ouvimos também dobrar a cabeça e chorar abundantemente. nosso orientador olhando para os dois de forma significativa nos esclareceu. Agora a gente vai entender quem são eles. Ali está o pai com as muletas para mostrar que ele é paralítico, está acordado, está pensando na sua desgraça. O perispírito do filho vocês veem que tem uma linha branquinha, um cordão que sai da sua cabeça e vai até o corpo físico que está deitado. O perispírito do filho se aproxima do pai, se queixando de que ele está sozinho, que ele está com medo, está pedindo a ajuda do pai. E lá no fundo você vê Aulus conversando com André Luiz e Hilário e agora vai começar a explicar. André Luiz estará nos informando o que é que Aulus está dizendo. Bem, disse ele, nós nos achamos à frente do pai e do filho. Júlio, o pai de Américo, foi vítima faz muitos anos de uma paralisia das pernas, vivendo assim amarrado à cama, na qual ainda se esforça pela subsistência de seus filhos em trabalhos leves. entregue à provação e à solidão, começou a ler e a refletir com segurança. Aprendeu a verdade da reencarnação, encontrou consolo e esperança nos ensinamentos do espiritismo e com isso tem sabido andar com resignação e fortaleza nestes dias ásperos que ele vem atravessando. e percebendo que eu e o Hilário estávamos desejosos de conhecer melhor o caso, o instrutor então prosseguiu depois de uma pausa. Nosso irmão Júlio, sustentado pelo devotamento heróico da esposa, trouxe ao mundo cinco filhos, dos quais uma jovem que lhe foi abençoada irmã em outra vida terrestre e os demais inclusive Américo são quatro rapazes de tratamento muito difícil. Márcio que nós já vimos bêbado é cliente da embriaguez Guilherme e Benício estão consumindo a mocidade em extravagâncias noturnas Laura que é a sua companheira abnegada dos pais e a filha que é já um espírito de outras vidas que está buscando também ajudar o seu paizinho e o nosso Américo o mais velho que ainda está longe de recuperar o equilíbrio completo e observando o dono da casa nessa posição tão difícil somos levados a pensar nas dificuldades que aqui acontecem não é imagina o homem está no leito teve que criar cinco filhos nessas condições e o instrutor disse é sem dúvida a expiação do grupo doméstico que estamos vendo é rude e dolorosa agora vamos encontrar o motivo hein você que está aí está me assistindo vamos encontrar o motivo será que é por acaso será que foi assim maldade de Deus será que Deus estava distraído e deixou que todas as desgraças caíssem em cima deste grupo vamos ver por que André Luiz vai começar a explicar o que que o instrutor vai comentando explicando os motivos vamos ver o texto em um passado próximo o paralítico de hoje Júlio era o dirigente de pequeno bando de malfeitores ele extremamente ambicioso abrigou-se num sítio onde se transformou em perseguidor de viajantes desprevenidos dedicando-se ao furto e a vadiagem conseguiu convencer quatro amigos a acompanhá-lo nas aventuras delituosas a que ele se entregou pela cobiça tiranizante e com isso ele comprometeu-lhes a vida moral e esses quatro bandidos são hoje os filhos que lhe recebem uma nova orientação cobrindo-o de preocupações e desgostos Júlio desviou os quatro do caminho reto agora procura recuperá-los para a estrada justa achando-se ele mesmo nessas penosas inibições de não poder andar aí André comenta a conformação torturada do velhinho nos sensibilizava as fibras mais íntimas enquanto estava pensando sobre isso nós fomos atraídos tivemos a nossa atenção atraída para um novo fenômeno uma outra coisa aconteceu enquanto o Raul estava explicando isso você vai ver a imagem aí no projeto imagem antes que o André Luiz nos conte dá uma olhadinha eles estavam ali conversando o velhinho estava na cama e olha além do rapaz agora tem uma outra alma que também está encarnada vejam só o fiozinho em cima da cabeça uma jovem diz André de fisionomia nobre e calma penetrou o quarto em espírito passou junto a nós sem nos notar e reanimando o Américo retirou-o para fora percebendo-nos então a silenciosa indagação o assistente nos informou essa aí é Laura a generosa filha que ainda mesmo durante o sono físico não se descuida de amparar o paizinho doente e aí Hilário quer saber não é Hilário é o curioso da turma ele está dizendo quer dizer então que ela ela mora aqui mesmo ela está domiciliada aqui neste lugar e Aulus respondeu sim Hilário ela está dormindo o seu corpo está dormindo em um aposento próximo depois então de ministrar recursos energéticos ao enfermo ao doente ao paizinho Júlio que estava chorando o assistente acrescentou quando o nosso corpo terrestre descansa nem sempre as almas repousam na maioria das ocasiões seguem o impulso que lhes é próprio quem se dedica ao bem de um modo geral continua trabalhando na sementeira e na seara do amor e quem se emaranha no mal costuma prolongar no sono físico os pesadelos em que se envolve e Hilário então continua perguntando ora pelo que nós analisamos os fatos mediúnicos no lar são constantes é confirmou o orientador isso mesmo os pensamentos daqueles que partilham o mesmo teto agem e reagem uns sobre os outros de modo particular através de incessantes correntes de assimilação a influência dos encarnados entre si é habitualmente muito maior do que se imagina muita vez na existência carnal os obsessores que nos espezinham que nos humilham estão conosco renascidos no mesmo lugar respirando reencarnados no mesmo ambiente do mesmo modo existem protetores que nos ajudam e elevam e que igualmente participam de nossas experiências de cada dia é imprescindível compreender que em toda parte acima de tudo vivemos em espírito não somos corpos o intercâmbio de alma para alma entre pais e filhos cônjuges e irmãos afeiçoados e companheiros simpatias e desafeições no templo familiar nas instituições de serviço em que nos agrupamos é por causa disso a bem dizer obrigatório e constante sem notar continua o instrutor nós consumimos ideias e forças uns dos outros nós nos dispunhamos a sair quando hilário como quem se valia do ensejo da ocasião perguntou curioso bom voltando ao caso do américo e reconhecendo ele como portador da histeria haverá vantagem na frequência dele ao grupo em que outros médios se aperfeiçoam vai servir para alguma coisa ele é doente ele é desequilibrado e então o assistente respondeu como não hilário o progresso é obra de cooperação ao se consagrar a disciplina e ao estudo a meditação e a prece ele se renovará mentalmente apressando a própria cura depois da qual poderá cooperar em trabalhos mediúnicos dos mais proveitosos todo esforço digno por mínimo que seja recebe invariavelmente da vida a melhor resposta aulos a seguir lembrou trabalhos a distância que o esperavam e considerou terminada a valiosa lição puxa vida não hum nossa quanta coisa quanta explicação boa quantas noções que agora nos fazem compreender determinados grupos familiares determinadas pessoas que nós conhecemos que estão passando por doenças dissabores conflitos familiares disputas dentro de casa e que cada um é responsável por melhorar nós sempre teremos conosco espíritos que precisam receber de nós boas coisas alguns deles não aceitarão facilmente nestes casos é porque entre nós e eles existem barreiras que nós mesmos criamos tem uma história rapidinha que eu vou contar uma mulher procurou Chico Xavier um dia e disse Chico eu estou aqui muito infeliz porque eu tenho sete filhas e nenhuma delas gosta de mim eu estou velha cada um se mudou mal me procuram e quando eu vou procurar por elas elas falam não me procura não que eu não tenho muito afeto por você então eu estou muito triste eu sei que alguma coisa deve ter acontecido mas eu não entendo porque eu sou a mãe delas não entendo porque isso está acontecendo e então Chico disse a ela minha filha não fique triste não você está com aquelas moças que na França do passado você aliciou das comunidades humildes você que era da corte e você levava essas moças com a desculpa de que iria projetá-las iria dar uma outra vida e as prostituía para os nobres elas então que confiaram em você elas agora não confiam mais porque sofreram na sua mão mas você está resgatando isso sendo mãe tendo paciência compreensão porque um dia isto vai mudar e é assim que acontece nós poderemos fazer o que queremos mas nós vamos recolher aquilo que fizemos pense nisto é assim que nos domínios da mediunidade nós vamos aprendendo e todos nós trocamos influências todos nós damos influências todos nós recebemos influências que nós possamos produzir boas influências e possamos nos prevenir das más que chegam através de vários caminhos inclusive da própria televisão pense nisso nós agora agradecemos a sua audiência vamos nos preparar para o próximo capítulo 25 que não é muito grande mas é muito instrutivo para a nossa compreensão e eu espero que em torno da fixação mental que é o capítulo 25 nos ajude tanto quanto este a compreender nossas destinações nesta terra obrigado pela sua audiência pelo seu carinho nós agradecemos tudo o que você pode fazer para difundir estas notícias do plano espiritual e aguardamos você no nosso programa até lá muita paz e aguardamos você e aguardamos você Amém.